Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Vinícius Cirqueira para assumir a segunda secretaria e que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa tarde a todos os pares e a quem nos assiste pela TV Assembleia. O que habita sob a proteção do Altíssimo e mora à sombra onipotente pode exclamar ao senhor, vos sois o meu refúgio e minha cidadela, ó meu Deus em quem eu confio. Ele te há de livrar da armadilha do caçador como peste maligna. Muito obrigado. Amém. Dá a palavra ao senhor segundo secretário em exercício, o deputado Vinícius Cirqueira. para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da oitava sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás do ano de 2019. Aos 12 dias do mês de março, às 15 horas, no plenário do Palácio Alfredo Nassi, realizou-se a presente sessão. Presidido pelo senhor deputado Lissário Vieira, secretário pelos senhores deputados Lucas Calil e Henrique Arantes. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Henrique Arantes para fazer leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura das atas das duas sessões anteriores, que, submetidas à apreciação do plenário, lograram unânime aprovação. Do expediente, constatou a leitura dos processos 2019-00852, 2019-927, 2019-961, oriundos da Secretaria do Estado da Saúde, 2019-919, da Secretaria do Estado da Casa Civil, 2019-881, oriundo da Secretaria Estadual de Segurança Pública, 2019-981 e 2019-982, oriundos da Governadoria do Estado. Declarando o momento oportuno na fase de apresentação de matérias, usaram as palavras dos senhores deputados. Jefferson Rodrigues, apresentando o requerimento 255, delegado Adriana Corse, os projetos de lei 85 a 92, e o requerimento 258, Henrique César, apresentando o projeto de lei 84, Lucas Calil, o projeto de lei 93, delegado Humberto Hoffa, apresentando o requerimento número 283, no qual requer que seja constituída a Frente Parlamentar de Concurso Público em consonância com a resolução 1379-16 de maio de 2012, expedida por esta Casa, os projetos de lei número 601, e o projeto de emenda constitucional número 05, Ilde Cambão, o requerimento 284, Zé Carapô, apresentando o projeto de lei 94, e o requerimento 256, Cário Salim, apresentando o projeto de lei complementar 04, e o requerimento 257, Vinícius Siqueira, lendo o requerimento 259, Coronel Adail, dos requerimentos 260 e 264, Helio de Souza, os requerimentos 261, Antônio Gomidi, requerimento 282, Diego Sorgato, o projeto de lei 95, lei da Borges, os projetos de lei 96 e 97, Henrique Arantes, devolvendo à mesa os processos nº 219-855, 2019-856, apreciados pela Comissão Executiva, 2018-11-27, apreciado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 2017-522, 2017-516, 2018-955, 2018-2805, 2018-5581, 2019-03, 2019-04, 2019-5, 2019-50, 2019-63, 2019-1997, 2019-1998, 2019-401, apreciados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Iso Moreiro, o projeto de lei 98, e os requerimentos 262 e 279, a 281. Dr. Antônio, o projeto de lei 102 e os requerimentos 267, a 278. Delegado Eduardo Prado, o projeto de lei 99, Júlio Pino, os requerimentos 263, 265 e 266. No momento destinado ao pequeno expediente, ocuparam a tribuna dos parlamentares, delegado Adriana Corso, Caio Salim, Gustavo Seba, Alisson Lima e Henrique Arantes. Logo após, foram colocados em votação preliminar os projetos de emenda constitucional nº 2 e nº 4. Projetos de decreto legislativo nº 1 e os projetos de lei 63 e 65 a 83, os quais foram aprovados como objeto de deliberação da Casa. A ordem do dia constou dos processos 2019-746, em fase de segunda discussão e votação, sendo lido e discutido pelos senhores deputados Gustavo Seba e Alisson Lima, e feito encaminhamento em voto favorável aos senhores deputados, delegado Humberto Teófilo, ao Maurício Ribeiro, aprovado. 2019-815, em fase de segunda discussão e votação. Aprovado, 2019-5.600, em fase de primeira discussão e votação, em que, em virtude de emenda apresentada pelo senhor deputado Virmontes Covinel, teve sua votação prejudicada, sendo encaminhado à Comissão Constituição, Justiça e Redação. 2018-2182, em fase de primeira discussão e votação. 2017-3.405, em fase de segunda discussão e votação. Aprovado, 2019-855 e 2019-856, em fase de discussão e votação única. Todos os aprovados. Esgotada a ordem do dia, o senhor presidente fez a leitura dos nomes dos senhores deputados que irão compor a CPI dos Incentivos Fiscais, Humberto Ainda, MDB, Tadis Barreto, PSDB, Major Aújo, PRP, Álvaro Guimarães do DEM, Vinícius Siqueira do PROS, como titulares. Delegado Eduardo Pravo, PV, Tião Caruso, PSDB, Lucas Calil, PSD, Thiago Abernés, Solidariedade, Coronel Adair, PP, como suplentes. Nesse instante, atendendo à solicitação do senhor deputado Humberto Ainda, o senhor presidente, deputado de Saurvira, convocou os parlamentares para uma reunião das comissões mista e Constituição de Justiça e Redação. Na sala das comissões, deputado Solon Amaral. Ele declarou encerrada a sessão, convocando outra solene extraordinária para hoje, às 20 horas, deixaram de comparecer a presentes os senhores deputados Paulo Trabalho, em reunião com lideranças políticas no interior do Estado, e Wagner Camargo, participando de audiência na Conab, em Brasília. E, para constar, lavrou-se esta ata que lida e aprovada será assinada. Está lida o senhor presidente. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro-secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Alô. Senhor presidente, processo 0831 da Governadoria do Estado, encaminha convênios de CMS 92,18 e 96,18, e 28 de setembro de 2018. Há publicação e, posteriormente, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo 0939, Tribunal de Contas do Estado de Goiás, encaminha relatório consolidado de atividades relativa ao quarto trimestre de 2018. Há publicação e, posteriormente, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Somente esse expediente, senhor presidente. Encerrado o expediente, o momento oportuno para apresentação de matérias. Para apresentação de matérias, deputada delegada Adriana Corse. Muito obrigada, senhor presidente. Muito boa tarde. Boa tarde a todos os meus companheiros do Sintego também, que, mais uma vez, estão aqui buscando seus direitos. E fazer a entrega aqui de vários projetos de lei e requerimentos, senhor presidente. Perfeitamente, deputada. Apresentação de matérias, deputado Bruno Peixoto. Bem, presidente. Apenas devolução de uma matéria que foi votada ontem na Comissão Mista. Apresentação de matérias, deputado delegado Humberto Teof. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Registrando a presença aqui do meu parceiro, o vereador Edivaldo Junho, da Cidade de Umas. Registrando a presença e também apresentando um projeto de lei que cria o aplicativo para disponibilização de serviços na Secretaria de Saúde para consultas médicas e exames. Perfeitamente. Apresentação de matérias, deputado Coronel Adailto. Muito boa tarde, senhor presidente, nobre mesa diretora, plateia que nos assiste aqui nas galerias, nobres colegas parlamentares. E aproveitar a oportunidade de apresentar a nossa equipe de trabalho, Diego, Giovana e Carmen. Apresentar, senhor presidente, um projeto de lei que visa tornar obrigatória a disponibilização de pagamentos, de recebimentos por cartão de crédito ou débito nas praças de pedágio no estado de Goiás, que passam dificuldades em várias situações que as pessoas não têm o dinheiro. Perfeitamente, deputado. Apresentação de matérias, deputada Leida Borges. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, imprensa. Senhor presidente, eu apresento um projeto de lei hoje que inclui o Canta Jardim, que é um evento católico de cidade ocidental, há mais de 20 anos, é realizado naquele município, para que se inclua no calendário cívico-cultural do estado de Goiás. Boa tarde. É o que eu tinha a apresentar, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Apresentação de matérias, deputado Chico Cageli. Boa tarde, senhor presidente, senhoras pares. Gostaria de fazer um encaminhamento aqui para que as reuniões da CPI da Enel pudessem ser transmitidas ao vivo pela TV Assembleia. Excelente, Fico. Obrigado. Excelente. Também quero fazer um requerimento aqui ao secretário de Infraestrutura, o Enio Caiado, pedindo, solicitando para que ele possa fazer a reforma da ponte do rio Corrente, situada no município de Aporé, a Serranópolis. Também ao secretário Enio Caiado, solicitando também o recapeamento da GO 302, trecho que liga os municípios de Itajá a Aporé. Também ao secretário Enio Caiado, solicitando o recapeamento da GO 184, trecho que liga Aporé a Itumirim. Mais 30 segundos, deputado Chico Cajé. A secretária de Educação, Fátima Gavioli, solicitando o término da quadra de esporte da escola Coelho Neto, situado no município de Itarumã. Muito obrigado, Elquetim. Perfeitamente. Para a apresentação de matérias, qual dos dois do Solidariedade vai primeiro? Eu vou por idade. Então, o deputado Hamilton Filho, pelo mais velho, lógico. Obrigado, senhor presidente. A apresentação de matérias é um projeto de lei que determina a inclusão de dados na carteira de identidade emitidos pelo Estado de Goiás, dados como número da CNH, título de eleitor, certificado militar, número do PIS, de tal forma a simplificar, e esse documento é um documento único, senhor presidente. Requerimento também importante de recapeamento e manutenção da GO 330 no trecho de Ouro Verde a Campo Limpo. Outro requerimento importante, da mesma forma, recapeamento e manutenção da rodovia GO 529 entre Gesúpolis e São Francisco de Goiás. Também manutenção da rodovia GO 222 no trecho entre Anápolis e Nerópolis. E, por último, manutenção da rodovia GO 451 no trecho do distrito de Interlândia ao distrito de Sousânia, no município de Anápolis. Para a apresentação de matérias, deputado Tiago Abernaz, agora sim o mais novo pela idade. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Assembleia, a toda a imprensa que nos acompanha aqui no nosso plenário. Presidente, eu apresento um requerimento devidamente formalizado, a Goinfra, ao nosso excelentíssimo senhor Enio Caiado, solicitando o recapeamento da rodovia que liga Morrinhos a Caldas Novas, a GO 213, que, infelizmente, nesse final de semana passado, nós tivemos vítimas fatais por conta, infelizmente, da má condição de trafegabilidade daquela rodovia. A gente pede certa urgência junto a esse requerimento e o apoio dessa casa também para que rápido a gente possa solucionar essa situação. Apresento também um requerimento solicitando a realização de uma audiência pública que acontecerá amanhã aqui no salão dessa casa, às 10 horas da manhã, que discutirá o transporte público da região metropolitana em companhia com a CDTC. Nós já fizemos um convite a todos os órgãos permanentes também para que estejam nesse debate e faço um convite verbal a todos os deputados que se façam presentes nessa audiência amanhã, tendo em vista que isso é um tema que atinge a toda a região metropolitana e de real importância para toda a sociedade. Um bom dia e uma boa tarde a todos, presidente. Apresentação de matérias, deputado Pastor Jefferson Rodrigues. Boa tarde. Segura aí, meu amigo. Boa tarde, presidente. Nobres pares, assessores, parlamentares e todos os nossos amigos que nos assistem pela TV Assembleia. Estou apresentando aqui um requerimento devidamente assinado. Para apresentação de matérias, deputado Paulo Trabalho. Dá uma dobradinha, sim. Senhor presidente, boa tarde, nobres pares. Eu gostaria de pedir a recuperação asfáltica da GO 108, que liga a Alvorada do Norte, a cidade de Mambaí, um trecho de aproximadamente 100 quilômetros e algumas partes delas já estão intransitáveis, senhor presidente. E também queria pedir a conclusão da obra da Rodovia Estadual 447 entre a cidade de Monte Alegre a Divinópolis, de Divinópolis a Campo Alegre, senhor presidente. Uma demanda da região que já estamos há anos necessitando, já foi liberada mais de 100 milhões e até agora nada de terminar a obra. Era isso, senhor presidente. Perfeitamente. Para apresentação de matérias, deputado Paulo César Martins. Sr. Presidente, estou aqui devidamente apresentando aqui o Código Tributário desta estádio de Goiás, solicitando que possa abaixar os preços da CNH, que é abusiva no estádio de Goiás. É só, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Apresentação de matérias, deputado Cário Salim. Sr. Presidente, boa tarde. Apresentando dois projetos de lei devidamente formalizados. Perfeitamente. Encerrada a apresentação de matérias. Para apresentação de matérias, deputado, delegado Eduardo Prato. Sr. Presidente, eu apresento aqui, nesse momento, um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo, logicamente, com a participação da Secretaria de Segurança Pública, a criar o botão de pânico, o aplicativo, para combater a violência contra as mulheres. Inclusive, nós já estamos encaminhando, trazendo para Goiás, uma empresa que vai dar de forma gratuita para o Estado de Goiás, esse aplicativo que vai coibir os agressores de aproximarem as vítimas, que é uma das bandeiras nossas como delegado de polícia. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Encerrada a apresentação de matérias, consenso a questão de ordem, deputado Carlos Cabral. Muito obrigado, senhor presidente. Essa questão de ordem, senhores deputados, é para convidá-los todos, na próxima quarta-feira, às 14 horas, na Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, a Secretária de Economia virá fazer a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2018. Todos os senhores deputados e deputadas são convidados, mesmo que não sejam membros, para participarem dessa sessão, onde poderão, de acordo com a proporcionalidade, senhor presidente, como foi definido hoje na reunião da comissão, fazer perguntas e questionamentos à secretária. Uma outra informe, senhor presidente, aproveitando a questão de ordem, hoje nós reunimos a Comissão de Reforma do Regimento, juntamente com todos os deputados que quiseram participar, e ficou deliberado lá que quem quiser fazer propostas de alteração no regimento interno da Casa, que as façam até terça-feira, e entreguem por escrito ou no gabinete do deputado Henrique Arantes, ou no meu gabinete, porque na quarta-feira, às 13 horas antes da reunião da secretária, nós vamos fazer um compilado e entregar para os senhores a proposta que será a traga para a votação em plenário. Então, os que quiserem contribuir, por favor, por escrito, até na terça-feira, no gabinete do deputado Henrique, ou no meu gabinete. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Momento oportuno para o pequeno expediente. Para o pequeno expediente, deputado doutor Antônio Dudem. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os nobres colegas deputados. Quero, em primeiro lugar, lamentar a triste situação, crime idiondo, que traz sofrimento para várias famílias, coisas que já aconteceram em escolas aqui no Brasil, inclusive aqui em Goiânia, e, lamentavelmente, coisas assim, que deixam a gente, como pai, preocupados com situações como esta. Como o major me disse ali, como experiente que é na área da justiça, da segurança, que qualquer colégio, qualquer estabelecimento, está sujeito a situações como esta. Quero solidarizar com as famílias das vítimas e por todas as famílias brasileiras, que a gente sabe que esse sofrimento não é só das famílias consanguíneas. Quero falar, senhor presidente, parabenizar ontem a Comissão de Constituição e Justiça, e, através do presidente Humberto Aydar, parabenizar todos os deputados ontem que participaram da reunião da CCJ, juntamente com o pessoal da Enel. Eu acho que tudo o que está acontecendo no estado de Goiás, pela precariedade dos serviços da Enel, tudo o que aconteceu ali foi muito proveitoso, e eu acho que todos os relatos dos deputados, com a situação difícil, que está levando prejuízo a milhares de produtores, principalmente os produtores de leite, a milhares de estabelecimentos comerciais, onde constantemente está perdendo os seus produtos, que dependem da energia elétrica para a sua conservação. Então, tenho certeza que, com o projeto do Paulo César Martins, com a instalação da CPI da venda da CELG, tudo isso, pelo menos, tem que fazer com que a Enel realmente venha aplicar aquilo que foi compromisso em fazer para a melhora da transmissão da energia elétrica no nosso estado de Goiás. Quero aqui, senhor presidente, dizer dos requerimentos que foram entregues ontem para esta casa, e também de dois projetos de lei, que estive estudando a bibliografia do presidente, e o presidente que é natural do Rio Grande do Sul, e eu me sinto honrado em entrar com um projeto de reconhecimento, dando o título de cidadão ao senhor, que merecidamente conquistou os deputados dessa casa, que merecidamente trabalha muito pelo povo do estado de Goiás, especialmente ao povo da cidade de Rio Verde, onde o senhor é empresário, produtor. Então, eu me sinto honrado em fazer esse projeto, e, com certeza, todos os nobres pares estão satisfeitos com essa iniciativa. Quero dizer a todos os pares da preocupação que a gente tem com relação à saúde. Hoje, nós temos o estado de Goiás, aplica em torno de 1 bilhão e 400 milhões por ano na saúde, e mais de 40% disso vai para as OES, Amaury Ribeiro, vai para as OES, e existe hoje muitos serviços a serem implantados, já em fase adiantada de construção, como os centros que vão chamar as policlínicas, que eram os centros de especialidades médicas, seis em regionais. Estudos da Secretaria de Saúde mostram que, a partir do momento que essas seis policlínicas estiverem funcionando, vai diminuir 2 milhões de viagens do interior goiano à Goiânia, porque esses centros de especialidade terão ressonância, tomografia e todos os demais exames, com várias especialidades médicas. Então, a gente vê que esse serviço para ser implantado precisa de dinheiro. E a gente sabe, senhor presidente, que muito dinheiro vai para o ralo da maneira que está indo, através da forma que é paga as OES do estado de Goiás. Olha, só para os deputados terem o conhecimento, apenas uma OES que administra um credec recebe, por mês, cerca de R$ 8 mil por paciente. Que é um absurdo, Alisson Lima. R$ 8 mil por um paciente. Continua o momento oportuno para o pequeno expediente, mas eu quero fazer uma parte aqui, doutor Antônio, para agradecê-lo, agradecer pela sinceridade, pelo companheirismo de sempre, e pode ter certeza que me sinto muito honrado com esta homenagem desta Casa dos Deputados em poder conceder um título cidadão goiano. Agradeço de coração a sua iniciativa. Parabéns, muito obrigado. Para o pequeno expediente, deputado, delegado Humberto Teófilo. TV Assembleia, sessão ordinária. Depois do deputado, doutor Antônio, do DEM. Quem usa o pequeno expediente, delegado Humberto Teófilo, do PSL. Vamos ouvi-lo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos assistem aqui na plateia, nos assistem também aqui na TV Assembleia. Primeiramente, agradecer a todos os colegas que quase à unanimidade assinaram o meu projeto de lei, dois projetos que concedem o título de cidadão goiano ao presidente Bolsonaro e também ao nosso ministro, Sérgio Moro. Em julho, o presidente vai estar aqui, juntamente com todos os colegas, principalmente o parceiro Paulo Trabalho, do PSL, Major Araújo. Nós vamos estar entregando esses títulos ao nosso presidente da República. O que me vem aqui hoje, além de falar dos títulos, é acerca de um site, um site que já adianto, um site criminoso, que é bancado, bancado pelo governo passado, que diariamente anda divulgando notícias de quem apoia o governo caiado. E não só divulga parlamentares, como covardemente ainda citam familiares. E eu não tenho medo aqui de falar o nome do site, e nem o nome do dono desse site, que, aliás, eu fiquei sabendo, que tem ainda gente aqui da Assembleia, que trabalha aqui, que financia esse site, que é chamado Goiás 24 Horas. Site de bandido. E digo mais, senhor Cristiano, Livramento da Silva. O senhor é muito homem, atrás do computador, na hora de divulgar, nesse site criminoso. E aqui, eu acredito que deve ter, eu digo informantes, porque basta a gente falar aqui, no plenário, que dez minutos depois, já está estampado no Goiás 24 Horas, site, perfil, de criminoso. Então hoje, estou aqui, para dizer, não só o senhor Cristiano, Livramento da Silva, como toda a sua organização criminosa. que é quem pratica crimes contra a honra, é criminoso. E o mais interessante, é que entre os anos de 2015, 2017, o senhor Cristiano, Livramento da Silva, juntamente com outros réus aqui, que respondem a uma ação de improbidade administrativa, recebeu, do governo de Goiás, governo Marconi, governo José Eliton, mais de 200 mil reais, mais de 200 mil reais, dinheiro público, dinheiro público, que esse criminoso, junto com a sua gangue, anda divulgando notícias falsas. Senhor Cristiano, e sua gangue, se for, quer denegrir, quer falar alguma coisa, fala para mim na minha cara. Mas, não venha denegrir, familiares aqui de colegas, de servidores, que o senhor é covarde, e sua gangue, covarde, porque, até para eu falar, nas minhas redes sociais, eu assumo aí, de responder o processo, mas eu falo. Então, novamente, demonstra, demonstra, a incompetência, os crimes praticados, pela administração passada. Eu gostaria, de saber, dos colegas, mesmo até da própria oposição, por que o Goiás 24 horas, faz isso? Quem está pagando o Goiás 24 horas, quem está pagando agora? Criminosos, repito, não tenho medo de vocês, agora, não venham, querer aí, na frente do computador, criar, uma linha de denúncia, de WhatsApp, apesar, linha telefônica é esta, registrada, em nome de servidor público, em nome de pessoa, que está lotada na segurança pública, não tenho medo de vocês, registra aqui, a minha indignação, tá? Flagrante, nesse Goiás 24 horas, flagrante, nesse Cristina, pequeno expediente, deputado Tales Barreto, TV Assembleia ao vivo, sessão ordinária, no pequeno expediente, deputado Tales Barreto, do PSDB. Boa tarde a todos, e a todas, deputado Aleda, parlamentares, assessores, a quem nos assiste para a TV Assembleia. Quem demonstra incompetência, deputado Teófilo, é o seu governo, querer aqui, questionar um site, que mostra a verdade, em relação às ações do governo, é injustificável, o que esse site, 24 horas, demonstra, é o que está acontecendo no governo, principalmente, um governo que não paga dezembro, paga dezembro, um governo que exclui aposentados e pensionistas, o senhor sabe disso, major Adail, está aqui, um governo que não programa as suas ações, quem é incompetente, deputado Teófilo, é o governo atual, que não faz programação nenhuma, que só tem forasteiros no governo, pessoas que nem o conhecem, deputado. Eu vejo o site 24 horas e as matérias que estão lá, é o sentimento do povo goiano, é o sentimento do governo que não tem programação, é o sentimento que não valoriza o servidor público e para preparar o servidor público, vai vir matérias contra vocês que vão prejudicar e muito, já vai começar pela Previdência aumentando em valor significativo. Então, deputado Teófilo, o senhor ganhou a eleição especial nas redes sociais, fazendo denúncia, criticando ações do governo anterior, o que esse site faz hoje, na realidade, é demonstrar as ações do atual governo e um governo que caminhar que tem um governo ruim. A sua secretária forasteira esteve aqui, ela falava em transparência, críticas construtivas, diálogo salutar, respeito. Ela não respeita um servidor da pasta dela, delegado. Auditor, fiscais, técnicos, agentes fazendários, pergunta se alguém naquela secretaria gosta da secretária e teve uma relação importante. Me fala uma relação, uma ação que a secretária fez para aumentar a receita do Estado. Nenhuma! Dei a sugestão, ela fala em diálogo salutar. Estou aqui pedindo a vossa excelência, ela tem uma ótima relação com Guedes, ministro da Economia. Vai lá, vai para Brasília, ajuda em Goiás, onde ela pode ser viável. O Simão Sirineu fez esse trabalho lá, porque ele tinha bom relacionamento em Brasília e deu muitos ciúmes aqui, porque o governo de Goiás do interior conseguiu bons empréstimos para Goiás. Pede para ela pedir para sair, é melhor, deputada Mauri, é melhor para Goiás. Aqui nós estamos fazendo essa crítica que eu tenho certeza que vai mudar e muito a relação funcionários que são importantes na arrecadação de Goiás, que hoje estão todos insatisfeitos. Nós precisamos aumentar a arrecadação, pagar em dia que o seu governo até hoje não conseguiu pagar. Um governo hoje perdido em todas as ações, um governo que não sabe se contrata, se não contrata, um governo extremamente desorganizado e vem um senhor aqui questionando o site, o site que mostra a realidade do Estado, é impressionante, gente. Aqui os parlamentares nossos de oposição querem criticar o governo passado mostrando um governo que até hoje não mostrou porque veio. muito aquém, mas muito aquém, indiscutivelmente do que todos se imaginavam. Otônio, Otônio não, é Comite, família Comite, perdão, mas o senhor foi prefeito, o senhor sabe que tem que ter organização, o senhor sabe que precisa ter linha, põe linha no governo seu, delegado, vai lá e briga, o senhor é um deputado importante nesse governo, tem gente aí forte do governo que ocupa capricas importantes, então o senhor põe linha no governo, dá solução, vamos melhorar essa relação, tenho certeza que o próprio governador é muito melhor que está demonstrando agora, que esse governo é incompetente e paga dezembro. Pequeno expediente, deputado Jefferson Rodrigues, do PRB. Você está acompanhando a sessão ordinária, deputado Jefferson Rodrigues, mais um deputado para usar a palavra, vamos ouvir. Boa tarde, presidente, Lissau e Vieira, uma boa tarde aos nossos nobres pares, assessores, àqueles que estão no plenário e a todos que compõem aqui e que estão nos assistindo aqui pela TV Assembleia. Quero, neste exato momento, externar a minha profunda tristeza, não somente minha, mas usando a palavra dos meus nobres pares, sobre o episódio que aconteceu hoje pela manhã na cidade de Suzano, São Paulo, no qual um adolescente e um homem encapuzados entraram na escola estadual Raul Brasil e dispararam tiros que levaram até o momento, pelo que sabemos, o óbito de dez pessoas e um número de feridos que ainda não temos ainda o número certo desse acontecido. Sabemos que a família é a célula mater da sociedade e sabemos que situações como essa mostram o quanto que essa instituição se encontra fragilizada em muitos lares. Pensando nisso, desde 2017 para cá, apresentamos três projetos de lei. Apresentamos para que viessem ter os detectores de metal nas portas dos colégios, realizamos audiências públicas em relação a esse fato e ouvindo a sociedade organizada e a população, percebemos que o mediador escolar é, se não, o melhor caminho para que nós venhamos impedir que situações como essa venham a acontecer em nosso Estado. Sabemos que, através de um funcionário do Estado que já vem estar ali contratado ou efetivo ou comissionado, aquela pessoa que venha ter a melhor sensibilidade de interlocução entre partes conflitantes, que venha ter a confiança dos pais, a confiança dos professores, dos alunos, e que venha ter essa autonomia para chamar as partes conflitantes e ter um diálogo saudável para que situações como essa não aconteçam. Porque, no momento que isso acontece, nós sabemos que não é somente as famílias, delegado Humberto Teófilo e meu amigo deputado Amaury, que estão sofrendo nesse momento. O nosso coração também está de luto de nos colocar no lugar desses pais, dessas mães, e quantos pais e mães nesse exato momento que refletem e ficam a analisar e a pensar, poxa vida, eu estou deixando o meu filho no colégio. E será que uma situação como essa, delegado Major Araújo, não pode estar acontecendo de novo em terras goianas como aconteceu e que, infelizmente, vitimou dois adolescentes no colégio de Goiás em 2017? Por isso, ouvindo os nossos pares, ouvindo vários deputados aqui, entre eles aqui, amigos, companheiros que estão juntos nessa sensibilidade, porque todos nós aqui somos família, nós vamos estar propondo, então, desde já, uma audiência pública para discutirmos a segurança dentro das salas de aula. Chamarmos aqui a sociedade organizada, chamarmos aqui esta casa, a secretária, levarmos essa audiência pública ao governador Ronaldo Caiado, para que o executivo, o legislativo, o judiciário e todos, deputado Tales Barreto, venhamos buscar construir uma solução em quatro mãos, porque, é como falo, isso ali não somente trouxe o luto ao coração dessas famílias de Suzano, mas também aos nossos corações. Muito obrigado e, ouvindo também os nossos amigos, deputado Paulo do Trabalho, outros deputados que estão aqui e eu gostaria, Cairo Salim, que está aqui junto comigo, que falou que tem essa sensibilidade, Henrique César, Rafael Gouveia, enfim, todos aqui que estão dispostos a lutar e a defender a família goiana. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado. Um pequeno expediente, deputado Wagner Neto. deputado Wagner Neto do Patriotas. Vamos ouvi-lo. Senhor presidente, nobres pares, servidores dessa casa, público presente, todos que nos assistem pela TV Assembleia, uma boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui nessa 19ª legislatura. Fui eleito com 14.256 votos e, para mim, é um prazer muito grande ao lado de mais 40 deputados estaduais. O motivo pelo qual estou vindo aqui é que, na última sexta-feira, estava atendendo o meu escritório político em Itapuranga, recebemos uma demanda extremamente preocupante, que era o fechamento da unidade da Conab em Itapuranga. Essa unidade que representa a última unidade, o último armazém no Médio Norte Goiano, ou seja, não tem nenhum município no Estado de Goiás que tenha um armazém da Conab acima de Itapuranga. e essa foi uma demanda trazida pelo gerente local, Lindomar, e muitos produtores rurais. Logo de imediato, agendamos uma audiência com o presidente nacional da Conab, Nilton Araújo, que nos recebeu ontem em seu gabinete, juntamente com a deputada Flávia Moraes, e aonde a gente levou também o gerente local de Itapuranga, para reivindicarmos pela permanência. Uma vez que a ministra de Agricultura, Tereza Cristina, juntamente com alguns técnicos da Conab, citaram a desmobilização de algumas dessas agências. Graças ao nosso trabalho, ao nosso empenho, pudemos dialogar e demonstrar a importância daquele armazém que não atende apenas Itapuranga, mais 35 municípios. E quando a gente pensa hoje em agricultura, não tem jeito de não pensar em armazenamento de grãos. Quem é produtor sabe, ainda mais pela região que é, na sua maior parte, formada por pequenos agricultores. E esse armazenamento, ele é super importante. Para ter uma ideia, no ano passado, na época da safra, um saco de sorgo era comercializado a 17 reais. E com o armazenamento, esses produtores puderam vender o seu saco a 27 reais na época da seca. Isso é um trabalho significativo para o setor produtivo primário, que hoje garante o PIB do nosso país e que passa por muitas dificuldades. Um outro exemplo é, por exemplo, aqueles vendedores que vendem milho para São Salvador Alimentos, conhecida popularmente como a Super Frango, que tem a data certa para entregar esses alimentos, esse milho e a quantidade correta. Sem esse armazém da Conab, praticamente inviabiliza essas pessoas que sobrevivem desse serviço. Quero dizer também que além desse trabalho, também é oferecido o trabalho à venda de balcões, que é a venda de milho, de grãos que são comprados pelo governo, quando a safra não é o suficiente para a venda e esse milho é comercializado num valor menor, mas que também ele não é o milho do ano que foi colhido, ele é o milho já ultrapassado. E esse, para ter uma ideia, um saco de milho, hoje na Conab, através dessa venda de galpão, a gente, no mês passado, foi comercializado a R$ 33,00 o saco para aqueles que são cadastrados. Hoje, a nossa unidade tem mais de 1.100 pessoas cadastradas na venda de balcão. Então, isso é um, realmente, tem uma importância muito grande, principalmente para a agricultura familiar e para a nossa região. eu não poderia deixar aqui de registrar o meu total apoio a essa unidade. E não só o apoio, lá também reivindicamos a implantação de uma secadora de grãos, que vai também ajudar os produtores a agregar valor, antecipando a sua safra e podendo ter mais condições de competitividade no mercado. Então, fica aqui registrado a nossa defesa, a unidade da Conab de Itapuranga, nosso agradecimento à deputada federal Flávia Moraes e também ao presidente nacional, diretor-presidente Nilton Araújo, que nos recebeu muito bem ontem em seu gabinete. Para o pequeno expediente, o deputado Cairo Salim. Deputado Cairo Salim, do PROS. Falando por cinco minutos. Senhor presidente, deputado Lissauer Vieira, senhoras e senhores deputados, profissionais da imprensa, população que nos acompanha nas galerias dessa casa e também na TV Assembleia, hoje é um dia triste para o Brasil, pelo acontecimento na cidade de Suzano. Eu apresentei hoje um requerimento, senhor presidente, para que a secretária da Educação invista em monitoramento em todas as escolas do nosso estado. Está virando uma rotina frequente nos países ao redor do mundo essa questão de ataque às escolas, de ataque às crianças, aos adolescentes, esses ataques suicidas também. é uma questão da vida moderna, da vida em sociedade, problemas psiquiátricos, da falta de caráter, da falta do sentimento de família e nós não podemos esperar o país mudar. É necessário investir em educação. Então, senhor presidente, eu gostaria que os deputados ligados à segurança pública também agissem, agissem, exigissem que o governo, Ronaldo Caiado, que a secretária de Educação de uma vez por todas monitore as nossas escolas para que esse tipo de tragédia não aconteça aqui. Nós estamos na era da velocidade da informação, da tecnologia, é muito fácil monitorar as salas, os pais e mães poderiam conferir de casa como é que o seu filho está, até para nós guardarmos a vida dos professores que sofrem todo tipo de ataque, desrespeito, acusações nas salas de aula e muitas vezes não conseguem manter a disciplina na sala. Crianças e adolescentes estão lá para aprender, para baixar a cabeça, para aprender português, matemática, não para insinuar nenhum tipo de agressão aos professores ou aos colegas, nem a prática de bullying e muito menos serem vítima de esses malucos que têm invadido as escolas e também dos traficantes que estão adotando as escolas, já que o governo, já que os governos e o país não fazem nada. Então, eu deixo aqui a minha revolta e o meu pedido para que o governo do Estado tome uma providência e que Goiás seja referência em segurança pública também nas escolas. Muito obrigado. Obrigado, deputado, por um pequeno expediente. Deputado Virmontes Cruvinel. Então, está presente a deputada Leda Borges. Boa tarde, senhor presidente, minhas diretoras, nobres pares, imprensa aqui presente, assessoria, servidores públicos estaduais. Meu abraço. Eu venho hoje, além de coadunar com as palavras do meu colega sobre Suzano, dizer também da minha tristeza com as fortes chuvas que caíram na minha cidade, que é Valparaíso de Goiás. Publicamente, eu quero externar aqui ao prefeito Pabllo Mossoró a minha solidariedade ao povo de Valparaíso pelas chuvas, pelos estragos acometidos e colocar o meu mandato, colocar esta Casa de Leis, bem como o governo de Goiás, à disposição para a reconstrução, principalmente, das obras estruturantes que foram danificadas com as chuvas. Um segundo assunto, senhor presidente, de Nobres Pares, é a sessão especial de hoje. Hoje, nós teremos mulheres fortes, guerreiras, mulheres que transformam a história de pessoas deste Estado e dos municípios, recebendo a comenda Berenice Arteaga, que foi uma mulher extremamente importante para o nosso Estado. E as mulheres que virão hoje à noite serão mulheres especiais que, em qualquer setor da sociedade, devem ter contribuído para uma sociedade mais igualitária, mais justa e mais fraterna entre nós. Esses são os dois assuntos muito importantes que eu queria tratar. As chuvas fortes que têm matado pessoas em São Paulo, têm matado pessoas em outras localidades do Brasil, mas também em Goiás, com cenas tristes que nós estamos vivenciando nos municípios. E ontem, infelizmente, foi a minha cidade de Valparaíso, de Goiás. Então, a minha solidariedade. Senhor presidente, nobres pares, deputado Tales, eu ontem, deputado Tales, falei acerca do dinheiro que nós votamos para colocar em outro fundo, destinando a outro fundo, vamos votar aqui para pagar o dezembro dos professores. Não é toda solução. Na verdade, nós precisamos pagar os aposentados, pagar todos os servidores. Já houve uma demonstração de que há recurso para tal. Esse fundo já havia o recurso, só que estava em um fundo que não era destinado para a Folha. E nós vamos corrigir, Bia, e vamos ajudar o próprio governo a poder pagar estes servidores em dezembro. Queria dar uma outra sugestão. Nós precisamos, e hoje alguém falou de OS aqui, e eu acompanhei que o governo atual reconhece a boa administração feitas por OS na saúde. Hoje, os contratos da OS na saúde foram firmados pelo governo Caiado. Então, o governo reconheceu, não na área de educação, mas na área de saúde, a importância. Então, a gente vai vendo que tudo vai caindo na administração e na normalidade. Precisamos trabalhar pelo povo, precisamos trabalhar para bem servir por meio dos servidores à população goiana. Contem conosco. E aí, eu sugeri, quero fazer uma sugestão, senhor presidente, que além de leiloar os veículos, leiloi, leiloi, o helicóptero do governo, que aí sim a gente vai conseguir resolver a questão do materno infantil. Não só dois veículos de 300 mil reais. Essa é a minha sugestão. Boa tarde a todos. Agora, o pequeno expediente do deputado Major Araújo. O deputado 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 muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, deputada Leda. Senhor presidente, eu venho, cumprimento também os nossos servidores da educação aqui, guerreiros, estão aqui sempre. E nós, junto com eles, também, no nosso caso, fazendo um apelo ao governo que pague o dezembro, que não faça distinção entre aposentados e ativos, porque é isso que nós precisamos. Eu sou aposentado do Estado e jamais seria um covarde aqui se não fizesse esse apelo ao governo, a Bia de Lima, ali, digna representante dos professores aqui no nosso Estado e dos profissionais de educação. Eu quero, senhor presidente, eu venho aqui diante da discussão suscitada pelo pastor Jefferson Rodrigues, até parabenizando pelo pronunciamento, pastor, venho também solidarizar com as famílias aí em São Paulo e também, não só com as famílias, mas com os profissionais de educação que nesse Brasil sofrem muito com a violência, aliás, é os que mais sofrem, aliás, assistir pela manhã aos relatos lá na escola lá em Bozano, São Paulo e vi que a vida de alguns adolescentes foi salva porque, salvo engano, não sei se a diretora ou um servidor, ela entrou na frente para que os alunos não fossem atingidos e acabou sendo vitimada com tiros e falecendo ali para salvar para os seus alunos. Então, nós temos os mais dignos profissionais hoje na educação e nós precisamos reconhecer isso. Nós estamos aqui lembrando das famílias, mas nós precisamos lembrar das famílias e também dos profissionais de educação nesse momento, que são as grandes vítimas hoje nos colégios. Não é o primeiro profissional que entra na frente para salvar. Nós lembramos também lá em Minas, quando aquela, uma das funcionárias, ela deu quase que a própria vida naquele incêndio lá para retirar os alunos. Então, nós temos muitos bons exemplos no Brasil a respeito disso e aí eu faço um apelo pela valorização também dos profissionais de educação. Mas, deputado Jefferson Rodrigues, nós temos aqui no Estado de Goiás, nós temos aqui uma excelente iniciativa do governo passado e até que sugeri para que o governo mantivesse a equipe que estava na Secretaria da Educação, uma equipe, são profissionais da Polícia Militar, eu me refiro especialmente ao Tenente Coronel Eliseu, que criou na Secretaria de Educação, o governo passado criou um departamento para tratar da segurança escolar diante de alguns crimes que aconteceram, inclusive, no entorno, deputada Leda, de onde a senhora representa bem. E nós precisamos aprender com os fatos de outros estados, para que não venha a acontecer aqui no Estado de Goiás. Essa iniciativa que nós sugerimos ao governador Caiado que mantivesse, lamentavelmente, o profissional foi trocado e não deveria, porque eles criaram um protocolo de atendimento e prevenção a casos de violência dentro das escolas, como se fosse um procedimento operacional padrão, tal qual o que é praticado na Polícia Militar, e que é uma grande iniciativa. Eu fui o maior crítico do governo passado, mas as boas iniciativas nós precisamos reconhecer. E essa foi uma boa iniciativa que foi criada dentro da Secretaria de Educação. Não sei se foi iniciativa do próprio secretário ou secretária que por lá passou, Raquel Teixeira, mas foi uma grande iniciativa, deputado Antônio Comite, e que acabou evitando muitos males aqui na segurança. Porque hoje os profissionais de educação, e ainda não tem, porque não deu tempo de ser totalmente implantado, divulgado, treinado, os profissionais de educação para saberem como agir em casos de violência como esse que aconteceu em São Paulo. Então, eu deixo aqui um apelo, mais uma vez, para que o governo, já que não fui ouvido lá, para que o governo nos ouça, que chame, o senhor chame o coronel Eliseu para essa audiência pública. Ele será aqui de grande valia, terá grande contribuição nessa audiência que será realizada, porque ele tem em mãos esse protocolo que deveria já estar implantado e não está porque o profissional foi trocado. Muito obrigado, senhor presidente. Um abraço aí a todos os profissionais de educação mais uma vez. senhor presidente. Questão de ordem do deputado Cláudio Meirelles. Senhor presidente, seria importante que essa casa se manifestasse dando um minuto de silêncio ao fato ocorrido hoje no estado de São Paulo, onde, dentro de uma escola, houve o falecimento de nove pessoas. eu faço o requerimento verbal que vossa excelência comandasse um minuto de silêncio em homenagem a essas vidas perdidas num ato insano de dois adolescentes. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Amorim Ribeiro. Quero aqui parabéns ao deputado Cláudio Meirelles e quero aumentar mais ainda que nós façamos, oramos em nome dessas pessoas que perderam suas vidas, um pai nosso, juntamente com um minuto de silêncio, como respeito a essas crianças e a essas pessoas que morreram aí de uma forma absurda. Obrigado. Perfeitamente, deputado. Solicito um minuto de silêncio em homenagem às crianças e com a sugestão do deputado Amorim Ribeiro também nós fazemos a oração do pai nosso. Obrigado. 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 Amorim Ribeiro Senhoras e deputados, o líder de governo do deputado Bruno Peixoto devolveu uma matéria importante que autoriza a abertura de créditos especiais da Secretaria de Educação e foi votada na Comissão de Constituição de Justiça e Redação ontem e pediu a apreciação da quiescência deste plenário para nós podermos colocar ela na pauta de hoje. Eu solicito ao plenário a quiescência do plenário a autorização para nós podermos colocar. Os deputados que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro-secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Senhor presidente, projeto complementar 04 de 27 de fevereiro de 2019 institui a licença maternidade especial para servidores estaduais mães de bebês prematuros ou com enfermidade que carece de atendimento em UTI. Está em votação. Os senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei e emenda constitucional 05 de 12 de março de 2018 acrescento o parágrafo 5º ao artigo 164 da Constituição Estadual de autoria do deputado Humberto Teófilo e outros. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 84 de 12 de março de 2019 dispõe sobre a isenção as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos da cobrança de taxas de serviço para pedido de segunda via de documentos no estado de Goiás de autoria do deputado Henrique César. Está em votação. Os senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 85 de 12 de março de 2019 veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela lei federal número 11.340 de 2006 no âmbito do estado de Goiás esse de autoria da deputada Adriana Corse. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 86 de 12 de março de 2019 que altera a lei 10.460 de 22 de fevereiro de 1988 que é Disp sobre Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e suas autarquias de autoria da deputada Adriana Corse. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei 87 de 12 de março de 2019 expõe sobre a obrigatoriedade de instalação de salas de apoio à amamentação materna em empresas públicas e privadas localizada no Estado de Goiás de autoria da deputada Adriana Corse. Está em votação. Os senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei 88 de 12 de março de 2019 que institui o programa Bibliotecas Comunitárias do Estado de Goiás de autoria da deputada Adriana Corse. Está em votação. Os senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação querem ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei 89 de 12 de março de 2019 institui a política estadual de valorização do artesanato do Estado de Goiás e da outras providências de autoria da deputada delegada Adriana Corse. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei 90 de 12 de março de 2019 institui a política estadual de conservação do solo agrícola cria o fundo estadual de conservação do solo agrícola e da outras providências também de autoria da deputada delegada Adriana Corse. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 91 de 12 de março de 2019 obrigatoriedade de instalação de dispositivos que retardem ou impeçam a introdução e acionamento de explosivos nos equipamentos de auto atendimento dos estabelecimentos financeiros do Estado de Goiás e de autoria da deputada delegada Adriana Corse. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 92 de 12 de março de 2019 institui a política estadual para a população em situação de rua. Deputada delegada Adriana Corse. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 93 de 12 de março de 2019 torna obrigatório que todos os assentos dos transportes públicos do Estado sejam classificados como preferenciais de autoria do deputado Lucas Calil. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 94 de 12 de março de 2019 institui no calendário cívico-cultural do Estado de Goiás a semana estadual de agricultura familiar de autoria do deputado Zé Carapô. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminamente a publicação e posteriormente a comissão de Constituição, Justiça e Redação. Questão de ordem, deputado Tales Barreto. Muito obrigado, presidente, pela questão de ordem, mas eu queria que o senhor viesse a conferência de coro, porque na realidade nós não temos coro suficiente aqui para votação. Então, o que possa ser feito e a turma fica em plenário. Hoje eu já chamei a atenção de alguns parlamentares, a comissão de finanças tinha pouca gente e na hora de estar na comissão todo mundo quer, mas na hora de trabalhar não. Então, o que possa ser feita a conferência de coro? Questão de ordem, presidente. Só gostaria de questionar o senhor, que entende o que é a verificação de coro agora na apreciação dos projetos preliminares ou na ordem do dia? Então, vamos deixar as preliminares rodarem que é mais fácil e também até na ordem do dia que eu acho que foi melhor. Questão de ordem, presidente. Mas está botando em votação. Questão de ordem, deputado, doutor Antônio. Só ia pedir que antes a questão de ordem, mas já vou fazer o pedido, para que o senhor dê prioridade ao projeto que atende ao pessoal da educação para que a gente possa votar e contemplar o trabalho. Questão de ordem, presidente. Já está em prioridade a primeira pauta da ordem do dia é o projeto dos servidores de educação. Eu revogo a questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado, na verdade, eu revogo. Eu acho que é melhor os parlamentares estarem aqui porque tem muita gente no gabinete e essa matéria que está ali é importante. Tem coro suficiente não aqui em plenário. Então, o senhor faça a conferência agora, eu peço agora para que todo mundo estivesse já aqui presente. Eu atendo o seu pedido a qualquer momento, apesar de vossa excelência ter mudado de ideia. Visualmente, temos coro. E eu, visualizando aqui, nós temos mais de 21, não é, deputado? Mas eu vou pedir para zerar o placar eletrônico atendendo a solicitação do deputado Thales Barreto. Pronto. TV Assembleia, sessão ordinária. É momento de verificação de quórum. São necessários 21 presentes para a votação das matérias. O senhor está muito zeloso. Projeto do presidente da Assembleia, Missal Hervieira, foi aprovado ontem e transfere a capital do Estado para o município do Sudoeste Goiano no período da Feira da Tecnologia em Agronegócio Tecno Show de 8 a 12 de abril. Rio Verde, capital do Estado. Todas as informações no portal da Assembleia Legislativa. Portal.al.go.leg.br Projeto de lei 95 de 12 de março de 2019 dispõe sobre o consentimento informado e instruções prévias de vontade sobre tratamento de enfermidade em fase terminal da indevida. De autoria, deputado Diego Sorgato. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminamente a publicação e, posteriormente, a condição de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 96 de 12 de março de 2019 institui o dia estadual do empreendedorismo. de autoria, deputada Leda Borges. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação querem ficar como estão. Aprovado preliminamente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 97 de 12 de março de 2019 dispõe sob a exigência de garantia de equidade salarial entre homens e mulheres das empresas que contratarem com o poder público estadual de autoria do deputado Leda Borges. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminamente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 98 de 12 de março de 2019 dispõe sobre a proibição de inquirir sobre a religião e a orientação sexual de candidatos em questionários de emprego de autoria do deputado Luizu Moreira. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminamente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 99 de 12 de março de 2019 autoriza o Poder Executivo a criar aplicativo para o uso em dispositivo móvel Botão do Pânico para facilitar denúncias de casos de violência contra a mulher de autoria do deputado delegado Eduardo Prado. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminamente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Somente esses projetos, senhor presidente. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Processo em fase de primeira discussão e votação da governadoria do Estado que autoriza o número 0982 que autoriza a abertura de créditos especiais à Secretaria de Estado de Educação e da outras providências. Está em discussão. É encerrado. É em votação. É encerrado. Os senhores deputados que aprovaram querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação à segunda discussão e votação. Processo em fase de segunda discussão e votação 3422 de autoria do deputado Diego Sorgato disponibiliza na rede pública de saúde do Estado de Guarajos o exame sangue CPK aos recém-nascidos. Está em discussão. Questão? Para discutir a matéria o deputado Cláudio Meirelles. Iniciada a ordem do dia deputado Cláudio Meirelles subindo à tribuna para discutir a matéria. Você acompanha aqui na TV Assembleia. Senhor presidente, senhores deputados, deputada, assessores dessa casa. Na última vez que eu fui à tribuna, eu fui na tribuna da direita, tribuna de governo. Hoje, para prestigiar meus amigos, estão vindo lá da esquerda. Até porque eu estou aguardando o meu líder, deputado Humberto Aydar, se posicionar. Porque eu fiz um compromisso a ele que eu estaria seguindo no sentido de uma posição que ele vai tomar. Humberto Aydar, ele é interessante. Ele era do PT, oposição, mas muito amigo com o padre de Marconi Perilo. Sabendo eu, um dia, que estaria lá no governo, bem prestigiado, quando me deparei com o poder, poder de fogo de Humberto Aydar, fiquei desmoralizado. Achava que era prestigiado, mas próximo de Humberto, eu era nenê. E aí, daquele dia em diante, Wagner, deputado Wagner, eu comecei a seguir aquele homem, aquele homem de barbas brancas, experiente, radialista, grande deputado, é o homem que, conforme o popular, também achando que eu era um dos deputados mais bem prestigiados, fiquei em terceiro lugar como o deputado que mais tinha força na Assembleia. Quem era em primeiro? Humberto Aydar. eu vou ficar contra aquele homem jamais. Aonde ele foi, eu estarei do lado, bem do lado. Mas a minha vinda aqui hoje, senhor presidente, até eu saber o lado que vou ficar, em vossa excelência, resolva logo, porque eu estou ansioso, passando mal, para falar a verdade. Onde eu assisti, deputado Gustavo, um debate lá na comissão mista, de repente, uma metralhadora contra o governo e só ouvi apenas dois deputados defender o governo. Coitado do deputado Amauri, coitado do deputado Humberto Teófilo. Foram metralhados heróis. Que povo corajoso. Eu realmente admiro a coragem de vossa excelência. Não é fácil tomar uma posição contra a maioria, mas aqui vê, eu achei que a maioria era o governo, para falar a verdade, eu estou vendo que a maior parte do deputado está daquele lado. mas na hora de defender o governo, só observa os dois. Nem o líder do governo, para dizer a verdade, quando veio aqui o voto, que eu fiz um destaque para manter a minha coerência sempre coerente, ficar do lado do governo, governo esse que eu apoiei desde quando candidato, perdi tudo no governo passado, mas que tristeza, saí com lágrimas, é dolorido você perder tudo que tinha num sonho, achando que seria extremamente prestigiado, achando até que seria governo de verdade, cerne, para quem não sabe o que é isso, na verdade sempre fui a parte branca daquela lasca sentada no cerrado goiano, queria ser a arueira de governo, mas infelizmente três meses passando, estou vendo que está só no meu sonho e não dou sorte, acho que não é o governo que está errado não, acho que sou eu o deputado Alves, eu não dou sorte, veio Marcone, não tive prestígio, veio Zé para falar a verdade, o único prestígio que eu já tive foi quando eu saio ali no saguão, do lado direito está vendendo lá um chocolate prestígio de um real, de vez em quando eu vou lá e compro um, é o único prestígio que o deputado Cláudio Meirelles está tendo, é de uma infelicidade, eu terei que fazer um tratamento psicológico, uma perseguição contra a minha pessoa, eu nunca vi tamanha, não sei o porquê, homem bom, tranquilo, sensato, equilibradíssimo, como eu, não estou tendo vez no governo, olha, que eu não estou aguentando mais, não é fácil, não é fácil, senhores, não é fácil, fui eleito primeiro secretário, mas não dou conta de ficar ali, eu gosto é daqui e vamos mudar esse regimento interno, é uma sacanagem não deixar o primeiro e o segundo secretário participar de comissões, isso é um bullying institucional, mas a minha vinda aqui, seu presidente, já que eu falei sete minutos e quero fazer aqui um repúdio ao líder, eu nunca vi um líder votar contra o governo, pois Bruno Peixoto fez isso, votou contra o governo, não votou mantendo o veto do governo, eu fui fiel ao governo, eu fui, economizei, seu Bruno, 10 milhões e 500 mil reais ao governador Ronaldo Caiado, homem sofrido, coitado, está sofrendo, isso, não ri não, gente, está sofrendo, coitado, e o senhor Bruno é culpado pelo sofrimento dele, eu já sei porque ele está sofrendo tanto, 10 milhões por mês, rapaz, dá para construir muita escola, dá aumento para os professores, é, vossa excelência foi contra a economia do Estado, é, não pode fazer isso não, eu não vou entrar em mais particularidade em respeito, vossa excelência sabe a quem, senhor presidente, eu venho aqui apresentar um projeto juntamente com o grande líder evangélico, deputado Jefferson Rodrigues, deputado estadual, colega meu, que não me ouviu, que eu fiquei madrugadas falando com ele por telefone, teimoso, mostrando o caminho do céu a ele, e ele, deputado, não me ouviu, onde nós estamos aqui, colocando em lei a obrigatoriedade das escolas, universidades públicas particulares, escolas particulares, ficarão sujeitas, inclusive, a multas de cinco salários mínimos a vinte salários mínimos no dia, a ser, ainda, por decreto, ser formalizado pelo senhor governador, a instalação, acesso de arquitetores de metais na porta das escolas. É importante, Goiás, o Brasil vem sofrendo, Goiás já teve esse tipo de atentado, tudo isso por insanidade juvenil, acompanhando a irresponsabilidade, o que se fazia nos Estados Unidos, aqui no Brasil, está virando moda. E nós estamos, através de lei, e peço o apoio para que a gente possa, através de lei, obrigar a todos os estabelecimentos de ensino a colocar detectores de metais na entrada dos seus estabelecimentos. Ao encerrar, seu presidente, eu quero aqui voltar a dizer, pelo amor de Deus, deputado Humberto Aida, decida para que eu possa acompanhá-la. A matéria continua em discussão, está escrito deputado coronel Adailton, logo após a excelência deputada Mauri. Deputado coronel Adailton, do PP, também subindo à tribuna para discutir a matéria Sessão Ordinária, essa é a ordem do dia. Vamos ouvi-lo. Senhor presidente, nobre mesa diretora desta Assembleia Legislativa, nobres pares aqui presentes, senhores servidores da educação que, a partir de hoje, em primeira votação, conseguimos fazer parte da justiça que necessita ser feita. é claro que em relação a vocês, mas também em relação aos demais servidores públicos do Estado de Goiás que continuam com seu salário de dezembro atrasado. Então, senhores deputados da base governista, por favor, convençam o seu governador, o nosso governador do Estado de Goiás, a realizar o devido pagamento em atraso do mês de dezembro. Parabenizar o deputado Diego Sorgato por essa iniciativa realmente necessária, esse exame. Mas venho aqui também, senhor presidente, nobres pares, se não bastasse essas mazelas, principalmente em relação ao salário de dezembro dos servidores públicos, a maioria deles, notadamente os da educação e da segurança pública, em atraso, o nosso governador do Estado de Goiás passa agora, a partir deste mês, a tributar a hora extra que o funcionário público executa, o servidor público da rede de ensino, o servidor público da segurança pública, principalmente, que devido ao efetivo reduzido, é suprido através de horas extras, a denominada AC4, a partir de agora, o governador passa a tributar, quer dizer, reduzindo o ganho, reduzindo o salário que é pago por essas horas extras do nosso servidor, que se dispõe nas suas horas de folga a prestar mais serviços à comunidade, a cumprir o seu juramento de defender a sociedade, mesmo com o risco da própria vida. Ainda assim, mesmo arriscando a própria vida, vem o nosso governador reduzir o salário desse servidor. Já levou ao STF, junto com a sua secretária de economia, eu disse ontem, ela leva muito a sério essa denominação de secretária da economia, porque ela só pensa na economia, não pensa em arrecadação, não pensa em aumento de incentivos para que as empresas venham para cá, aumento de emprego, geração de qualidade de vida para o nosso povo. Além disso, senhor presidente, de repudiar essa atitude do governador em tributar esse valor pago pela AC4, pelas horas extras trabalhadas, eu venho também a essa tribuna hoje. solidarizar com os nossos deputados de Anápolis, Antônio Gomidi e Hamilton Filho, por uma reportagem que eu ouvi hoje na Rádio Manchester em Anápolis, criticando os três deputados representantes de Anápolis por coisa, por situações que não nos cabem, não é da nossa culpa. O governo do Estado, eu vou acompanhar o meu deputado Tales, o líder do PSDB nesta casa, o governo do Estado, por absoluta incompetência com quase três meses de governo, até hoje não nomeou o presidente da Codego, deputado Tales. Uma autarquia que cuida dos distritos industriais no Estado de Goiás, até hoje não tem comando. Aí, a avenida principal do DAIA, deputado Antônio Gomides, está apenas um buraco, não está como na sua administração, perfeita, em perfeitas condições, está só buraco. Lá, meus nobres deputados, senhor presidente, é uma parte que é considerada do NEM, nem o governo do Estado quer assumir, nem o governo municipal quer assumir, nem a Codego quer assumir, mas a bem da verdade é de responsabilidade da Codego, é uma empresa que é responsável por cuidar disso. E, consequentemente, do governo do Estado, está apenas um buraco, pouquíssimo asfalto. E hoje, a reportagem da Rádio Manchester criticou os três parlamentares que representam a Nápoles, dizendo da sua ineficácia de que a gente não está trabalhando. Nós estamos buscando ao máximo ganharmos, levarmos benefícios à nossa cidade, mas nós não temos o poder da caneta, nós só temos esse poder aqui da tribuna e vamos usá-lo sempre, deputado Hamilton Filho. Vamos buscar sempre que a melhoria venha não apenas para a cidade de Anápolis, não apenas para o distrito agroindustrial de Anápolis, mas para todos os locais onde gerem empregos, para melhorar a qualidade de vida do povo goiano e é claro do povo anápolino, o qual nós representamos mais de perto. Mas é interessante dizer, reforçar, não é atitude, não é ação própria dos parlamentares. Nós estamos aqui para cobrar e cobraremos sempre, mas queremos cobrar ao governo do Estado que tome atitude, que comece a governar. Já são quase três meses de governo e esse governo não começa, a gestão não começa. O nosso pedido é que ele desça do palanque, comece a governar, senhores telespectadores da TV Assembleia. Nós precisamos de gestão pública. Ele foi eleito para gerir o Estado. Então, que assuma e comece a governar. Desça do palanque, pare de choradeira. Vamos caminhar para as soluções dos problemas. A avenida principal do Daia é necessidade e competência do governo do Estado. Uma parte ao novo deputado Lucas Calil. Caro colega, eu te agradeço aqui pela parte. Fazendo um adendo, coronel Dailton, você já evidenciou e externou aqui para todos nós, para os ouvintes da TV Assembleia, o desmonte que está havendo por parte desse governo, não só nas políticas públicas progressistas que foram instaladas aqui, mas em todos os aspectos. Acima de tudo, a incompetência de gerir, de administrar o Estado. e dizendo isso, quero complementar a sua fala, quando você disse que não nomearam nem a CODEGO e todos nós, eu acho que, assim como eu, todos os deputados aqui são caminheiros, andam o Estado afora e já viram a situação que está nas nossas estradas. Todas as GOs, quase todas as GOs estão em situação de calamidade total. Aí vai governador Caiado fazer discurso para a rede social, é uma coisa, mas até hoje ele não nomeou gerência, até hoje não existe diretor de manutenção rodoviária dentro da GEDOP e recursos tem, tem o fundo de transporte rodoviário, só do CID que estava para esse orçamento desse ano, são 40 milhões do Petróleo que o Brasil Esporte que vem para cá. Então, como que vai tampar buraco se não tem o diretor de manutenção rodoviária? Então, só para complementar o seu belíssimo discurso e evidenciar também para todos a incompetência desse governo, eu fico até pensando, tem tanto deputado da base, tantas pessoas que podem contribuir com o governo, indicar esses gerentes, indicar esses diretores, por que que não indica, gente? Ou eles estão desconfiando de vocês, ou então é incompetente de fato. Então, te agradeço aqui pela parte e mais uma vez mostro a cada um aqui a vergonha que é a incompetência desse governador. Obrigado. eu que tenho que agradecer a participação de vossa excelência e a palavra correta para usar, embora precise ser colocada entre aspas, é birra mesmo. As nomeações estão ou não estão acontecendo por birra política mesmo. E nós precisamos ainda esclarecer, de acordo com o que o senhor falou, a antiga Getop foi transformada em Goinfra, mas mudou apenas o nome, porque nem as nomeações acontecem. agora ele pede que os governos municipais, que os prefeitos já atolados em dívida, consertem os buracos das rodovias que passam em seus municípios e a Getop hoje, Goinfra, vai precisar apenas de cerimonial, deputado, para inaugurar. Eles querem apenas inaugurar o que for feito pelos governos municipais. Infelizmente, é esse o governo que nós estamos vendo. Eu quero, finalizando, me solidarizar às famílias das crianças que sofreram esse atentado terrorista no interior de São Paulo. Realmente, uma situação muito complicada. Não dá para se prevenir, mas agradecer aos deputados e não tecer a participação do deputado Cláudio Meirelles, do deputado Amaury, que pediu uma oração e um minuto de silêncio. Realmente, muito importante. Mas também, quero me solidarizar à família de um policial militar que foi assassinado também de ontem para hoje, fazendo o bico de segurança particular num posto de gasolina, foi assassinado por marginais que tentaram assaltar esse posto. O sargento Prado, quero me solidarizar, e daqui a pouco convido a todos que puderem, ele está sendo velado, o corpo dele está sendo velado na cidade de Goianira, quem puder estar presente, estarei por lá. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, nobres pares, e vamos sim, vamos continuar aqui, deputado Tales, não vamos nos cansar. Deputado Aleda, vamos continuar brigando, defendendo o nosso povo, defendendo os servidores públicos, porque defendendo os servidores públicos, nós estamos defendendo a sociedade goiana, são eles que prestam o bom serviço, que inclusive, votaram e trabalharam muito para eleger esse governo. Hoje, infelizmente, estão decepcionados, como a maioria aqui, inclusive, os nossos deputados da base devem estar decepcionados, porque o resultado não chega, infelizmente. E é isso que nós buscamos, queremos apenas o resultado, torcemos muito para que o governo dê certo, porque se ele dê certo, estará beneficiando todos nós, todos os goianos. é esse o nosso propósito, é esse o nosso objetivo. Rogamos a Deus que dê certo, que comece essa gestão que até hoje não começou. Muito obrigado. A matéria continua a discussão para discutir a matéria, deputado Amarim Ribeiro. Deputado Amarim Ribeiro, do PRP. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero deixar aqui os meus sentimentos a essa tragédia que aconteceu no estado de São Paulo. Sou pai de três filhas e fico imaginando a dor de um pai de deixar uma criança, um filho seu, numa escola onde ele pensa estar sendo protegidas e depois receber o seu filho morto. é uma dor insuperável a um pai, a uma mãe, a um esposo, a uma esposa que perdeu o seu ente numa tragédia sem explicações como essa. E aí eu volto, mais uma vez, a defender a implantação de escolas militares nesse país. eu não sei se tem ainda professores aí, mas ninguém sabe o sofrimento de um professor mais que um professor. O desrespeito que acontece hoje com os professores em sala de aula. Eu fui criado num tempo onde eu pedia bênção aos meus professores. Onde eu estava conversando e um professor mandava calar a boca, calava-se a boca na hora. Onde um professor levantava e mandava um aluno ir para a secretaria e ele saía de cabeça baixa e sem dar uma resposta grosseira ao professor. Isso não acontece hoje. Os professores são ameaçados na sala de aula, são insultados, apanham e têm que ficar quietos. Há casos de professores, de alunos que estão batendo crianças de seis, sete, oito anos de idade e eles não podem sequer segurar esses alunos porque senão é uma agressão a esse aluno. Eu sou de uma época que taca não estragava ninguém. Eu sou de uma época em que taca quando se era necessário se consertava e se fazia ter respeito pelo pai, pela mãe. Eu sou dessa época e crio os meus filhos na mesma época que eu fui criado, no mesmo sistema. Mas, infelizmente, isso não acontece. Então, a importância da implantação de escolas militares por todo o país. Eu queria ver um vagabundo, um sem vergonha desse, entrar numa escola que está sendo administrada pela polícia do nosso país. Isso não aconteceria. E deixando claro aos professores que aqui estão que são contrários a isso, que os professores vão continuar dentro da sala de aula. Ela só vai ser gerida por militares. Dirigida por militares. Deputado. Deputado, Maurício, eu tenho essa mesma visão de V. Exª na ação dos colégios militares. Por sinal, Goiás é referência no Brasil da implantação. Vivi. Vivi no interior, implantei em Nerópolis, Séris, Rubiataba, implantamos em Tapaci, temos em outras regiões, aprovadas, que eu acho que é importante você ter esse posicionamento que o senhor está tendo, porque foi uma referência do governo anterior. Agora, é importante o senhor avisar a secretária da Educação, atual, ela sempre se manifestou. Quando foi secretária em outro estado, a senhora Fátima, ela é contrária. Ela não aceita. Ela não conhece a região, o estado de Goiás. E o senhor está se posicionando em relação a isso, a realidade nossa é que quem tem escola militar hoje, tem a satisfação de falar que hoje tem um grande colégio em seu município. Então, com esse posicionamento, é importante o senhor estar convencendo o governador, porque a gente precisa dos policiais militares que estão na reserva, da gratificação necessária para que justifique que vale a pena eles voltarem. porque o colégio militar, além de tudo, ele envolve a família, ele põe a participação da sociedade dentro do colégio militar. Tem hoje, se eu não me engano, 60 colégios militares em Goiás funcionando, mas tem 34 aprovados que podem ser da base de vossa excelência. Por exemplo, o próprio Humberto Teófilo, que teve voto em Carmo do Rio Verde, lá tem um colégio militar aprovado. A sociedade busca isso e pede isso. e a visão que o seu governo tem é o contrário. Então, o senhor tem que ir lá conversar com a secretária, ela está buscando implantar o regime dela, o sistema dela, ela vai vir aqui na casa dia 1º, acho ela até esforçada, vou ser bem sincero, mas a visão dela não é essa. Deputado, é uma defesa e eu disse desde o dia que eu entrei nessa casa, eu entrei aqui para fazer e falar o que eu acredito. Mesmo eu sendo situação o governo, isso eu digo enquanto eu acredito, eu sou o Bolsonaro, enquanto eu acredito no governo Bolsonaro, sou Ronaldo Caiado, enquanto eu acredito no governo Ronaldo Caiado, eu não faço política por fazer política, eu faço porque eu acredito e acredito nesse governo que aí está, mesmo com falhas, mesmo sendo situação, nós também da base detectamos falhas nesse governo. Estamos cobrando providências para que essas falhas sejam consertadas, pode ter certeza, obrigado aí pela, e o senhor pode ter certeza que eu vou continuar cobrando essa implantação. Aproveitando a deixa que o senhor disse aqui, eu quero responder ao deputado Gustavo Seba, que ontem não me deu a parte e sobre o que ele falou da questão do governo passado ter feito muito ao Estado, eu concordo com o senhor deputado, assim como o seu pai fez muito por Catalão, assim como o Gomide fez muito por Anapos, eu fiz muito por Piracanjuba, nós fizemos muito, mas não é só fazer, é manter, e infelizmente o governo passado deixou uma dívida bilionária, fez muito, mas também fez muito bem, mas também fez mal ao Estado. Esse é o meu pensamento, só respondendo ao senhor ontem, tá bom? Eu quero falar aqui ao deputado Cláudio Meirelles, cadê ele? Saiu? Deputado, deputado Cláudio Meirelles, deputado Cláudio Meirelles, quero dizer para o senhor que tinha tempo que eu não sorria quanto eu sorri hoje, o senhor é um comediante. O senhor é um comediante, é, eu vou, eu não sei se, se eu lhe acompanho com o que disse do deputado Humberto Aydal, eu estou quase fazendo isso, estou esperando o pronunciamento também, eu estou pensando em fazer isso. O senhor está sendo tão cotado que eu estou quase ficando na fila. eu quero dizer que, mais uma vez, que estamos cobrando, a base está cobrando providências do governo, nós, eu, pessoalmente, tenho ido quase toda semana a Goinfra e conversando com o presidente Enio Caiado e pedindo providências e tenho ouvido a falta de dinheiro, a falta de recursos, mas nós estamos cobrando providências bem mais do que os senhores, porque como estamos defendendo esse governo, nós temos abertura do governo para cobrar, para ir até as bases e cobrar, e assim estamos fazendo. Está bom? Quero deixar isso bem claro a toda a população. Quanto, quero dizer aqui, quanto o que o delegado Humberto Teófalo falou desse site, porcaria, 24 horas, é uma porcaria, um vagabundo, um sem vergonha que se chama Cristiano, o qual eu já estou processando por duas vezes, onde ele disse em um vídeo que eu sou conhecido nacionalmente por feminicídio. O que é feminicídio? Te dou dez segundos só para me responder. Feminicídio. O senhor que é delegado. O senhor está praticando um crime contra a mulher em razão do gênero. Então, o senhor pode ficar preocupado, deve ter alguma investigação. Está respondendo esse safado e está correndo de mim mais que o diabo da cruz, esse vagabundo. mas não vai achar ele. E diz que não tem medo de mim. Topar ele numa salinha fechada, vamos ver se ele não tem. Então, assim, só para deixar claro a todos aqui, é que, e tem também realmente essa questão de ter alguém aqui dentro dessa casa, delegado, delegado Humberto, existe sim uma denúncia que existe alguém dentro dessa casa que é ligado a esse site e nós vamos descobrir e dar nome aos bois. Está bom? Então, se tem alguém dentro dessa casa que recebia do governo passado, e eu também já purei, e na denúncia que eu fiz, eu digo o quanto esse cidadão, esse site, vagabundo, sem vergonha, deputado Tales, esse site só ataca quem é oposição ao ex-governo. Esse site, quando saiu, quando terminou, ele não disse que o governo passado deixou a folha do funcionalismo sem pagar. Ele não citou que o governo deixou 3,9 bilhões de dívida, mas ele só sabe atacar esse governo e quem é base desse governo. Só isso. Para discutir a matéria, deputado Hamilton Filho. TV Assembleia, sessão ordinária. Então, Diogo. Boa tarde, senhor presidente, senhores da mesa diretora, senhoras e senhores deputados, todos que nos acompanham aqui nessa sessão, pelas redes sociais. Senhor presidente, quero aqui, inicialmente, cumprimentar o deputado Diego Sorgato pela matéria, certamente esse exame do CPK é muito importante e os recém-nascidos goianos irão agradecer a aprovação dessa matéria. Como eu sei que a matéria é um assunto pacificado, eu quero entrar aqui no tema também que o colega coreano Dailton explanou, que é essa questão da repercussão que houve na rádio Anápolis hoje sobre a situação do DAIA. A paventação asfalto do DAIA e, coincidentemente, hoje de manhã, eu estive visitando a empresa Caoa numa grande assembleia lá dos sindicatos metalúrgicos. O DAIA hoje está numa situação complicada, em questão de buracos, em questão da pavimentação. e a crítica que foi feita pela rádio, dirigida aos três deputados estaduais, ela é a situação. O DAIA hoje é o principal foco de emprego da cidade de Anápolis, milhares e milhares de trabalhadores estão lá e precisam se chegar à sua empresa, se chegar até o seu local de trabalho e da forma que está, realmente, está muito complicada. eu não quero aqui adentrar o mérito do tempo da nomeação ou não dos diretores da Codego, certamente o governador está se preocupando disso, mas o fato é, deputado Correão Dailto, nós temos que buscar a solução para esse assunto, temos que buscar a solução para resolver o problema, porque os trabalhadores napolinos estão precisando de um auxílio, estão precisando chegar a seu local de trabalho deputado da Mauri. E nós conversamos hoje com, inclusive, com o prefeito Roberto Naves, lá em Anápolis, e ele se colocou à disposição para fazer o convênio que o Estado tem colocado para resolver esse problema específico lá do DAIA. Então, eu até busquei um contato com a Goinfra, com o presidente da Goinfra, com o diretor administrativo, para buscar a formalização desse convênio, para que a gente possa buscar e resolver esse problema da apapentação asfáltica. Realmente, temos um problema sério lá no DAIA, a CODEGO não resolveu ainda, e nós queremos resolver e apresentar a solução para esse problema. Quero então cumprimentar o prefeito Roberto de estar se colocando à disposição para a formalização desse convênio junto à CODEGO, junto ao governo do estado de Goiás, vamos ver a burocracia necessária, para que a prefeitura possa fazer pavimentação asfáltica. Só não faz hoje, porque lá é o AGO, o DAIA, a avenida principal dele é o AGO, e a prefeitura não pode pavimentar, tapar buracos em um AGO. O prefeito estaria cometendo um ato ilícito, cuidando de uma rodovia que não lhe compete, de uma via que não lhe compete. Então, estou colocando à disposição do... Eu falei com o prefeito nesta manhã, só um minuto, Thales, falei com o prefeito nesta manhã, e a gente coloca à disposição à prefeitura de Anápolis para celebrar esse convênio, para poder realmente estar resolvendo esse problema, porque a cidade de Anápolis, assim como o estado de Goiás, tem uma demanda importante, e os trabalhadores do DAI estão tendo dificuldades em alguns pontos para chegar até essas empresas. Deputado Thales. Amílton, Amílton Filho, parabéns aí pela postura. Aqui a casa tem a tradição, a nossa esquerda, oposição, a direita, situação. O senhor está do lado direito, então o senhor é poder. Isso que eu te expliquei para o deputado Teófilo. Ele estava criticando uma obra do governo, agora o senhor é governo, entenda isso. As coisas têm que acontecer e vão acontecer, o atual governo tem a responsabilidade. Agora o governo que na maior empresa que ele tem, que é a Getop, ele não tem nenhum servidor, nem o diretor de manutenção, hoje não tem ninguém que você possa até reclamar. Uma situação difícil, porque se eu estou colocando a situação de Anapos, e para que essa possa ser feita, essas melhorias, o governo tem que autorizar até. A mesma coisa aconteceu na Geo 060, criou um caos, pisou um bueiro, situação caótica, uma obra que poderia, numa parceria, até a própria prefeitura resolver, e assim o prefeito de Porá fez. Um governo que eu vi aqui na apresentação de matérias, uma coisa engraçada, tanto o Paulo do Trabalho como o Zé Carapó apresentaram aqui 830 requerimentos para arrumar a Geo 0. Vocês pediram aqui, foi muitos, foi muitos. O governo não tem planejamento de manutenção. o senhor para ter essa autorização para poder mexer nessas geólogas, as dificuldades vão ser grandes. E pode ter certeza, ali eu vi reclamação do 24 horas, mas se abre o 24 horas e fala assim, agora para os dois, rodovia cheia de buraco, Caiado não paga aposentado, Caiado não sai de Brasília, não paga o EG, Caiado só tem matéria negativa. E elas são verdades. E nós tínhamos aqui o ano passado, no governo anterior, Goiás Real. Qualquer coisa, abre um blog, vamos mostrar o que tem de bom no governo atual, que eu acho que não é muita coisa. Obrigado, deputado Talas Barreto. Você dá parte da deputada Maury Ribeiro. Obrigado, deputada Milton. Eu quero só falar deputada Leda, deputada, eu concordo com o que a senhora disse do governo vender também o helicóptero que tem, mas eu concordaria muito mais se o governo passado não tivesse comprado, não tivesse comprado os dois carros que foram leiloados, não tivessem comprado o helicóptero e tivessem pagado, e tivessem pagado o que deve e repassado ao hospital materno-infantil, ao Hugo, tivesse pagado o funcionalismo. Então, assim, é só uma, dizendo à deputada que o errado não é quem está vendendo, é quem comprou e manteve num momento de crise do Estado, que a crise do Estado não começou agora, a crise do Estado já vem há algum tempo sendo manipulada e tampada numa cortina de fumaça que chegou ao descalato de pagar a folha do funcionário no mês, em dezembro, dia 20 de dezembro, que o funcionalismo público recebeu no mês de dezembro. Concorda, deputado Tales? 20 de dezembro que o pessoal recebeu a folha de novembro. Ao deputado Tales, eu não vou nem entrar em discussão com o deputado, eu vou gravar um discurso dele e vou gravar o meu, porque o meu discurso e o dele defendendo um e o outro batendo é o mesmo. Então, vou parar de discutir, o senhor poupe a sua voz. Maurício, obrigado pela parte. Obrigado pela parte. Deputado Lucas Calil, um minuto, por favor. Está macabando o seu tempo, não é meu tio? Mas só aqui, para retificar... O debate é assim, o parlamento é esse. Só para retificar a informação, os carros que foram leiloados, que vão ser leiloados amanhã, eles não foram comprados. Na vinda da Riundar para cá, eles foram doados para o governo do Estado e está mais do que evidente que é proselitismo e populismo de rede social que o governador Caiato quer fazer. Os carros que ele vai doar não custei um dia do materno infantil, ele quer agonizar o sofrimento do governo passado e jogar a culpa do governo passado. falando mais uma vez sobre a Codego e sobre a Goinfra. O governo do Estado não está aí desde janeiro, não. Ele foi eleito dia 7 de outubro. É outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Tem cinco meses que ele não consegue nomear um diretor de manutenção rodoviária. Eu acho que a base, os deputados da base têm que dar uma chacoalhada no Caiado e pôr ele na real, cair na real. porque não é possível que em cinco meses ele não consegue nomear um diretor de manutenção rodoviária com tantos deputados da base aqui, estaduais, federais, os três senadores são do lado dele. Por que que não nomeia Codego, os diretores, que bote... Obrigado, deputado Lucas. Vamos continuar, senão vamos acabar com o seu tempo. Obrigado. Então, aqui voltando ao assunto que eu estava trazendo à tribuna, quero aqui fazer coro ao deputado Coronel Dailto, implementar ele pela intervenção. tentei fazer essa discussão no pequeno expediente, mas não foi possível em função das inscrições. Mas, assim, esse é um problema sério realmente lá em Anápolis. Nesse caso, conseguimos, nem todas as prefeituras, na verdade, do estado de Goiás têm condições de celebrar convênios, têm condição de licitação no caso específico de estar por acos. Então, lá em Anápolis a gente conseguiu encaminhar uma luz para a solução do problema da Ailton. Certamente, vamos buscar vencer a burocracia o quanto antes para que esse convênio seja celebrado e esse problema específico do Udaya possa ser resolvido. Queria poder chegar aqui e falar que todas as prefeituras do estado tivessem essa mesma condição. A NAPA está conseguindo colaborar nesse momento inicial do governo e, certamente, vai ser importante para os milhares e milhares trabalhadores do Udaya para que a gente puder. E também dos bairros que dependem dessa via, temos vários bairros da Pós-Udaya, Setor Industrial Mônica Alistro, Cidade Industrial, Jardim Esperança, Nova Aliança, Setor Daiana, enfim, vários bairros que dependem dessa via também para chegar às suas casas. Vamos estar ajudando as pessoas a fazer justiça. Então, muito obrigado, Corel Daya, por levantar esse tema. Eu queria ter feito também. Eu concordo 100% com o senhor. Muito obrigado, seu presidente. Devo a palavra. Por decurso. Questão de ordem, seu presidente. Questão de ordem, deputado Humberto Aydar. Seu presidente, para que Vossa Excelência consulte o plenário para a realização de comissão mista e comissão de Constituição e Justiça logo após o término da ordem do dia, já que me parece que exauriu o tempo, seu presidente. Momento oportuno, deputado. Decurso de prazo, nós transferimos a ordem do dia para a próxima sessão que vai ser realizada amanhã às 15 horas. Gostaria de solicitar o deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, gostaria de solicitar o deputado Humberto Aydar, presidente da comissão mista, para que possa fazer a convocação. Já fez, deputado Bruno. eu, neste momento, coloco aqui a essência desse plenário, a convocação do presidente da comissão de Constituição, Justiça e Redação e comissão mista para poder realizar uma reunião da comissão agora no plenário ao lado. Aos deputados que foram favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Questão de ordem, deputado Rubens Marques. Presidente, registrar como visita honrosa a nossa casa. Aqui o vereador de Piracanjuba, Yuri, acompanhado do vereador Eduardo, de Piracanjuba. Que se registre como visita honrosa a presença dos vereadores de Piracanjuba. Também gostaria de registrar a presença do ex-vereador de Caçu, nosso amigo Wagner Maravilha, que está presente aqui também na sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Registrar uma presença honrosa também do vereador Porinhumas, Edivaldo Júnior, grande companheiro. Questão de ordem, deputado Chico Cagé. Agradecer a presença do vice-prefeito de Itarumã, Rodrigo Palazzo. Parabenizar aí e agradecer a presença. Obrigado. Perfeitamente, deputado. Senhores deputados, nós teremos uma sessão solene organizada pela nossa querida deputada Leda Borges e também a deputada delegada Adriana Corse, hoje, para entrega da comenda Berenice Teixeira Tiaga, em comemoração do Dia Internacional da Mulher. Então, eu quero aqui convocar todos os deputados, nós vamos fazer homenagem às mulheres hoje, convocar todos os deputados para hoje, dia 13, às 20 horas, sessão extraordinária, solene, e parabenizar a deputada Leda Borges, deputada Adriana Corse, que representam, e representam muito bem a bancada feminina nessa casa. não havendo nada mais a tratar, encerra a presente sessão, convoco outra para solene, hoje, às 20 horas, neste plenário. Está encerrada a sessão. Presidente Lissauer Vieira encerrou, neste momento, a sessão ordinária desta quarta-feira, 13 de março de 2019, convocando sessão especial em homenagem às mulheres. As deputadas Leda Borges e delegada Adriana Corse realizam essa sessão especial na noite de hoje, a partir das 20 horas, para comemorar o Dia Internacional da Mulher, quando as homenageadas receberão a comenda Berenice Arteaga. Ainda hoje, tem repórter Assembleia com todas as notícias do Parlamento Goiano. Não deixe de acessar o portal da Assembleia Legislativa, portal.al.go.leg.br. Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a Casa do Povo. e a Casa do Povo. E a Casa do Povo. Obrigado.